Música Elisabeth Valeico está agora na Delegacia de Homicídios e Sequestros prestando depoimento sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos Gabriela Moreno fala com a gente ao vivo sobre esse assunto Boa noite Gabriela Alex, boa noite pra você, boa noite a todos Olha só, a mãe de Alejandro Valeico, Elisabeth Valeico está neste momento prestando depoimento na Delegacia de Homicídios e Sequestros Ela chegou por volta de 5h30 da tarde num carro descaracterizado acompanhada de 4 advogados Ela vai falar sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues ocorrido no dia 30 de setembro na casa do filho dela Elisabeth era esperada na última sexta-feira para prestar esse depoimento mas foi transferido porque os advogados pediram aí essa transferência porque não tiveram acesso ao depoimento de uma testemunha-chave que falou diretamente com o Ministério Público do Estado O Ministério Público inclusive abriu hoje um procedimento de investigação específico para este caso e Alejandro Valeico segue preso em uma cela comum Volto com você ao estúdio Ok Gabriela, muito obrigado pelas informações E uma carta possivelmente assinada por Mike Vinícius Parente foi divulgada hoje pela defesa do ex-lutador No texto ele solicita a transferência de cela e pede desculpas Mike é réu confesso e principal suspeito pelo assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos O conteúdo da carta foi enviado à produção da TV em Tempo pelo advogado Josemar Bersu que faz a defesa de Mike Vinícius Parede O texto possui uma série de erros ortográficos e é supostamente um pedido escrito à mão pelo ex-lutador solicitando a transferência da cela da Delegacia Especializada de Homicídios por estar sofrendo ameaças dentro da carceragem A carta é aberta com pedido de desculpas à família do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos à sociedade amazonense e à própria família O texto segue pedindo a todos que confiem no trabalho dos advogados de defesa e assumem a transferência de cela como pedido pessoal do suspeito Existe diferença entre a letra da carta e da assinatura A partir da nossa reportagem, parentes de Mike tiveram acesso ao documento Eles afirmam não reconhecer a autenticidade da carta Hoje que eu estou sabendo dessa carta porque até o momento porque você me mostrou essa carta mas eu preciso saber dos irmãos porque eles conhecem a caligrafia dele e isso aí tem que ser um serviço feito para que um levantamento para que seja feito a identificação Mike é um dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos que teve o corpo encontrado no dia 30 de setembro O ex-lutador chegou a assumir a autoria do crime mas a versão foi contestada pelos investigadores que encontraram contradições nos depoimentos dos seis envolvidos no caso Na semana passada, o lutador foi transferido para o Centro de Detenção Provisória 2 A determinação da Justiça foi de mantê-lo sozinho na cela 1 do pavilhão A da unidade Nesta segunda, uma nova transferência encaminhou Mike Paredes para o CDPM 1 uma vez que o acusado não possui nível superior O advogado Josemar Bersu está no interior do Amazonas e não aceitou gravar entrevista por videochamada A verdade é que todos nós familiares queremos a verdade queremos descobrir a verdade, é o que importa no momento Uma conversa telefônica entre o advogado e o irmão de Mike revela o nível de desconfiança dos familiares do suspeito em relação à defesa Ricardo, deixa eu te falar Então, o que acontecer com ele lá dentro, o senhor vai se responsabilizar Eu vou no Ministério Público, eu vou me mover em alguma coisa Você está me ameaçando, Ricardo? Tá, tá, pode falar Você está me ameaçando? Não, não estou lhe ameaçando não, só estou lhe avisando O senhor também sabe Está me avisando ou está me ameaçando, Ricardo? Eu estou lhe avisando que o senhor sabe o perigo que ele está correndo lá dentro E o senhor sabe muito bem disso Eu fiz tudo o que o seu irmão pediu, Ricardo Você acreditando ou não, tá? O inquérito policial segue em segredo de justiça O Ministério Público Estadual instaurou nesta segunda-feira um procedimento investigatório criminal para apurar o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos em que poderá ouvir testemunhas e pedir novas perícias para tentar identificar os responsáveis pelo assassinato do engenheiro Um homem agrediu a ex-mulher pelo simples fato de se encontrar inconformado por ela estar grávida do atual companheiro Sobre esse assunto, a repórter Bárbara Mitoso tem mais informações Olha só, foram os vizinhos da vítima, né, dessa mulher de 26 anos que ouviram os gritos de socorro e acabaram acionando a polícia Uma equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária esteve no local e prendeu o homem em flagrante Inclusive, os policiais informaram que ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e lá foi constatado que ele já havia sido preso por violência doméstica e também que tinha em nome dele uma medida protetiva, né Ou seja, era para ele manter uma distância, uma certa distância da ex-companheira A ex-companheira disse que já estava separada dele há algum tempo Inclusive, já tem um novo namorado, está grávida de seis meses desse novo namorado e por isso, né, por ciúmes, por não aceitar o término do relacionamento o ex-companheiro foi até a residência dela e acabou a espancando Ainda bem que os policiais conseguiram chegar a tempo e o pior não aconteceu Volto com você Muito obrigado, Bárbara Se agredir mulher já é um absurdo Imagine uma mulher grávida, né E veja a seguir Operação Lei Seca flagra 22 motoristas dirigindo sob efeito de álcool Agora são 18 horas e 38 minutos A gente volta já 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 A gente volta já